Música Gente, olhem só onde é que eu estou hoje. Em frente à sede da Oral-SIM. A Oral-SIM que é a rede número um de implantes no Brasil inteiro. A Oral-SIM está há 13 anos atuando no mercado. São milhares de pacientes atendidos todo mês na rede de clínicas referência em implantes dentares do Brasil. Uma clínica onde você vai encontrar tudo o que precisa para o seu tratamento odontológico. Especialmente o que há de mais moderno tratamento com implantes dentares. A estrutura da Oral-SIM é moderna, atual e majestosa. Sala de recepção ampla e aconchegante. Aqui, no dia da sua avaliação, você já realiza o seu exame no centro radiológico e faz sua avaliação com especialistas. As salas de consultório são completas e modernas. Os equipamentos de última geração. Tudo montado e organizado pensando na segurança dos seus pacientes. E tem mais. Na Oral-SIM você realiza seu tratamento com profissionais especializados e experientes. E que vão lhe dar toda a atenção que você merece. Você encontra duas Oral-SIM em Porto Alegre. No bairro Azenha e no bairro Auxiliadora. Aqui na Oral-SIM você realiza todo tipo de tratamento. Quer mudar o seu sorriso com as novíssimas lentes de contato dentais? A Oral-SIM faz para você. Quer substituir suas próteses móveis por dentes fixos? Isso é possível através do tratamento com implantes dentares. E a Oral-SIM é referência nesse assunto. Venha você também para a Oral-SIM. Ligue já, agende a sua consulta e venha ver o carinho com que a Oral-SIM constrói sorrisos. A Oral-SIM é referência nesse assunto.